Estudar em um dos maiores centros de pesquisa do mundo na área aeroespacial na Europa. Vivenciar e aprender da teoria à prática as tecnologias mais avançadas nesse campo e retornar esses conhecimentos ao Brasil. O Lucas, de 27 anos, vai passar por essa experiência, o que para ele é uma grande oportunidade. Esse centro tecnológico lá, que é uma universidade, realmente é o foco onde mais borbulha a tecnologia da aeroespacial. Então a gente está podendo presenciar, estudar, trabalhar, fazer projetos lá, é realmente uma oportunidade única na vida. Estudante de engenharia aeroespacial, o Lucas segue nos próximos dias para um período de um ano de estudos e estágio no Instituto Superior de Aeronáutica e do Espaço, em Toulouse, na França, assim que superar mais uma etapa de uma batalha pessoal, a luta contra um câncer no cérebro. Outros dois colegas da Universidade de Brasília já estão por lá. A oportunidade é resultado de uma parceria entre os governos brasileiro, por meio da Agência Espacial Brasileira, e francês. A UNB e o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, participam do programa, que envolve duas gigantes do setor de fabricação de aviões e sistemas espaciais, as empresas Airbus e Austrion. A gente vai poder trazer para o Brasil uma experiência que pouquíssimos puderam ter. E o Brasil tem buscado ampliar a cooperação com outros países no setor aeroespacial. Além do acordo com a França, outras parcerias têm sido negociadas e firmadas nos últimos anos. Tudo para melhorar a formação de estudantes e profissionais brasileiros. Nós temos diversos profissionais fazendo doutorado na modalidade sanduíche, onde ele faz o doutorado no Brasil e passa um ano num laboratório no exterior, numa universidade ou num centro de pesquisa. E nós temos também alguns pós-doutores fazendo estágio no exterior em diversos países. Eu poderia mencionar aí a Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Inglaterra. Então nós cobrimos um espectro muito grande aí de países, de temas que estão sendo estudados e de nível de profissionais que estão em qualificação.